Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estamos então hoje a debater o tema do reforço dos direitos e da proteção social dos trabalhadores por turnos e em trabalho noturno que decorre destas quatro iniciativas do PEV, do PCP, do Bloco de Esquerda, do PAN e também da Sra. Deputada Cristina Rodrigues e permita-me, Sra. Deputada, que lhe diga que a sua iniciativa ainda não entrou em consulta pública e portanto deixo desde já este alerta. No global estas iniciativas, Sras. e Srs. Deputados, como já tivemos a oportunidade de ouvir, pretendem mais dias de férias para estes trabalhadores, menos horas de trabalho semanal, antecipação na idade da reforma, também acréscimos na retribuição do trabalhador e acréscimos para as contribuições pagas ao Estado pelas entidades que tenham este regime de organização do trabalho. Deixe-me dizer, Sras. e Srs. Deputados, que esta iniciativa, se saberão como eu, não foi uma iniciativa em que participaram muitas entidades externas no período da apreciação pública. No entanto, gostaríamos de deixar aqui o destaque para o Sindicato Nacional dos Técnicos e Quadros Bancários que, a propósito desta iniciativa, referiram que no global a legislação que está atualmente em vigor é uma legislação boa, não há necessidade de alteração. No entanto, deixa a ressalva para que possamos, neste Parlamento, contribuir cada vez mais para a proteção da parentalidade. Sobre o parecer da CGTP, já era expectável, a CGTP pretende que todas estas alterações que aqui hoje são propostas possam sair aprovadas deste Parlamento e, portanto, nada de novo. Sobre a postura que o Partido Socialista tem tido nesta matéria, e o Sr. Deputado José Soeiro também já referiu, o Partido Socialista, pelos vistos, soubemos aqui que tinha sido com o acordo do Bloco de Esquerda. Eu pensei que os acordos formais e taças tinham sido na passada legislatura, mas parece que continuam. E, pelos vistos, foi com o acordo do Bloco de Esquerda que o artigo 250, onde é prometido aos portugueses no Orçamento de Estado deste ano em vigor, que seria realizado um estudo sobre o impacto do trabalho por turnos e o trabalho noturno em Portugal. Mas, Sras. e Srs. Deputados, estamos no final do ano, não conhecemos o desenvolvimento nem a conclusão desse estudo. E, entretanto, estamos a discutir o próximo Orçamento de Estado e nada sabemos. Portanto, a culpa, a culpa não é só do Partido Socialista. Lamento dizer-lhe, Sr. Deputado José Soeiro, que também é proponente e tem sido um fervoroso adepto destas matérias, a culpa também é sua, do Bloco de Esquerda, do PCP, do PEV, do PAN, que têm suportado este Governo no país. E, por isso, Sras. e Srs. Deputados, resta-nos aqui ânimo e esperança, uma grande esperança, naquilo que está a acontecer neste momento na Consistração Social. A Consistração Social está neste momento a analisar o Libro Verde sobre o futuro do trabalho. E nós esperamos que, nesse livro que está a ser analisado, inclusive onde estão estas matérias do trabalho noturno e trabalho por turnos, que possam sair decisões, propostas, não tenho dúvidas nenhumas de que serão propostas justas, equitativas, quer para as empresas, quer para os trabalhadores. E, portanto, a nossa esperança e o nosso ânimo é precisamente naquilo que irá sair desta análise da Consistração Social. Depois, e porque estamos a viver tempos de pandemia, não podemos deixar de referir um dos temas mais recentes, que é o tema também do desfazamento dos horários de trabalho para os trabalhadores e as empresas enfrentarem este período de pandemia, que tem sido alvo de muitas críticas por todos os parceiros, quando o Governo coloca à consideração dos parceiros sociais a apreciação das propostas do Decreto-Lei. Nós sabemos que estes regimes são excepcionais e transitórios, mas, senhoras e senhores deputados, é necessário que a legislação que vai para o terreno neste tempo, que é um tempo particular, seja uma legislação que não ofereça dúvidas, que seja uma legislação clara para que não surjam conflitos. Porque aquilo que nós pretendemos é que não hajam conflitos de entendimento na legislação que o Governo vai fazendo sair cá para fora, até porque o objetivo de todos é conseguirmos recuperar o país, todos juntos, com a melhor saúde, nunca esquecermos que os portugueses, que há trabalhadores que estão com particular vulnerabilidade, e termino-se, senhor Presidente, que já sei que me vai mandar terminar, com particular vulnerabilidade, como é o caso das grávidas, dos trabalhadores portadores de deficiência, dos trabalhadores menores, daqueles trabalhadores que estão neste momento a enfrentar a pandemia no seu local de trabalho e cuja situação de saúde não é a melhor, e por isso apelamos a que não nos esqueçamos destes trabalhadores em particular, e relativamente a esta matéria que eu visto, senhor Presidente. Muito obrigada.